Em 20 dias, o Centro de Controle de Zonores, aqui da capital, encontrou pelo menos 200 focos de mosquito da Dengue. Somar no estado, 2 mil. Está passando disso, o Paulo Miller vai atualizar para a gente informações ao vivo. Conta, Paulo. Olha, estou atualizando agora esse número aqui em Florianópolis e já batemos quase 250 focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite Dengue, Dengue, desculpa, febre chikungunya, enfim, uma série de doenças e que as pessoas precisam ficar alertas. No ano passado, Florianópolis encerrou o ano com mais de 7 mil, né, Rosilane? 7.200 focos no ano passado. Foi o ano que mais registrou, viu? Por isso que a Rosilane está aqui comigo. Eu tive que consultar aqui com ela rapidinho para lembrar do número. Rosilane, que é do Centro de Zoonoses, ela que é a gerente daqui, e que o Centro de Zoonoses está fazendo trabalho em toda a cidade justamente para alertar a população, inclusive fazendo mutirões, mutirão que está acontecendo agora na Cachoeira do Bom Jesus. Vocês resolveram fazer por bairros justamente para terminar, tipo, um bairro e ir para o outro para conseguir, de uma forma ou outra, atender a maior parte da cidade, né, Rosilane? Isso. Então, o ano de... Vou voltar um pouco atrás. O ano de 2020, a gente tinha... Acabamos o ano com 2.500 focos. Em 2021, a gente acabou o ano com quase 7.200 focos. Então, aí, a gente já vê o pulo, né, que a gente teve na quantidade de focos. Na metade do ano passado, a gente resolveu, em reunião com a nossa supervisão, em fazer mutirões, né? Então, a gente realiza mutirões no bairro. A gente vai com toda a equipe, em torno de 80 agentes, e vai naquele determinado bairro e faz o mutirão naquele bairro e depois vai passando para outros bairros. Porque antes, a gente fazia pequenas equipes, né, de 10 pessoas, 12 pessoas em cada bairro e a gente demorava um pouco mais. Então, a gente viu que, fazendo esses mutirões, a gente consegue ter mais agilidade. A gente está agora na Cachoeira do Bom Jesus. Lá, encontramos até agora 63 focos. Após a cachoeira, a gente vai para o bairro do Córrego Grande. Tem algum bairro, alguma região aqui de Florianópolis que está preocupando mais nesse momento? Ou não é a cidade como um todo, ilha e continente? Então, os bairros hoje mais infestados, né, que a gente tem encontrado, focos do mosquito, é o Centro, Ingleses, Rio Vermelho, Capivari, Itacorubi, Capoeiras, Canas Vieiras. Esses são os bairros mais infestados. Mas a gente considera já boa parte da ilha infestada do mosquito da dengue. Em que momento que vocês usam aqueles caminhãozinhos que a gente, às vezes, costuma ver, né, do fumacê, né? Porque ele não é usado a todo momento, né? Para as pessoas entenderem, né? Ah, por que que, então, se está com tantos focos, não aplica o fumacê, né? Por que que não pode aplicar o fumacê em qualquer momento, por exemplo? Isso. Então, o fumacê, ele é um produto, né, é o adulticida, que ele é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. A gente só pode aplicar ele quando a gente tem um caso confirmado, pessoa com dengue, num bairro, e onde, nesse bairro, já temos área, a área já está infestada e vários casos suspeitos, tá? Então, a gente tem que fechar esse protocolo para poder fazer a aplicação. O produto não fica em posse do município, o produto fica em posse do Estado, o Estado que nos fornece quando fechamos esse critério. O ano passado, a gente fez algumas aplicações, né, em alguns bairros, e esse ano, provavelmente, a gente já comece a aplicar nos próximos dias em alguns bairros. Já tem algum caso confirmado de dengue na cidade? Nós já temos, agora em 2022, seis casos. O número já começa a preocupar também, né? O ano passado, a gente fechou com quase 150 casos. Uma informação importante, viu, político, que acho que é... Até que eu estava conversando com a Rosilane antes, que é muito importante, claro, essas ações que o Poder Público faz, esses mutirões que são feitos. Mas a gente precisa, claro, olhar para o quintal da nossa casa. Tirar dez minutinhos lá, que seja uma vez por semana, né, Rosilane? Olhar o recipiente lá, ver se não tem um recipiente lá acumulando água, porque a gente precisa fazer essas ações individuais para que a gente tenha sucesso, inclusive, no coletivo, né? Isso. Lembrando que, agora, no verão, o mosquito, ele leva de cinco a sete dias, né, de uma larva eclodir. Então, enquanto no inverno leva dez, quinze dias, agora é muito rápido. Então, a gente precisa que esse monitoramento da família, na sua residência, no seu pátio, seja quase que diário, né? Aquele pratinho de planta, aquele ralo, né? Muitas vezes a gente encontra bastante em ralos. Virar potes que estejam no pátio, vistoriar se tem alguma caixa d'água que não está coberta, colocar tela. Esses pequenos detalhes, onde a gente tem encontrado a maioria dos focos, né? Eu acho que, penso que se a população contribuir e todo mundo fazer a sua parte, a gente consiga diminuir bastante a quantidade de focos. Obrigado, viu? Obrigado pela entrevista por receber a gente. Então, é isso, viu? Poletu, ação do poder público. E vamos, aí, cada um tirar dez minutinhos, viu? Dez minutinhos não custa nada. Uma vez por semana, aí, dá uma olhadinha no quintal. Olha o quintal do seu vizinho ali também, chama a atenção dele ali. E vamos ajudar a diminuir esses focos aí e evitar a bengue aqui na cidade.